Mais inscritos no meu vídeo Aí eu vim falar aqui também Por vocês, muito obrigado Que eu tô muito feliz É mil E dois Mil e dois Tá aí o Chico mais uma vez Gravando um vídeo aqui pra vocês Beleza, pessoal? Eu tô tranquilo também E hoje eu tô aqui com um vídeo muito importante pra mim E eu tô com uma pessoa muito importante aqui do meu lado Aparece aí, Japa Esse é o Japa O cara mora aqui em casa É assim mesmo E eu estou aqui no meu quarto Pela primeira vez mostrando o rosto Em um vídeo aqui no meu canal Não sei, quanto tá o meu vídeo? Mil e dois Não, um vídeo Mas eu tô aqui, primeira vez mostrando Sei lá quantos vídeos eu tô E aqui estão os meus posters Coloquei hoje É que eu já tinha a ideia de colocar Mas daí eu falei Ah, vou gravar o vídeo então Não quero uma parede vazia Então eu coloquei esses posters aí O Japa até me ajudou a colocar E eu tô aqui num recado muito importante pra vocês Que é que eu cheguei na marca de mil inscritos no meu canal E eu tenho mil e dois inscritos Mil e dois inscritos no meu canal Eu tô muito feliz com isso Eu tenho só que agradecer a todos vocês Por esse apoio que vocês têm me dado Compartilhando o vídeo Dando joinha A cada vídeo que vocês assistam E também pelos comentários Que vocês sempre colocam aí Dando algumas coisas a mais Falando alguns avisos Que eu não tenho falado no vídeo Então eu acho que isso é muito importante pra mim E desde quando eu comecei a fazer o canal Eu pensei em parar Porque era uma coisa que Não era pra mim Era uma coisa que A escola atrapalhava muito Mas depois de um tempo pra cá Depois que eu comecei a fazer vídeos de situações Que eu vi que tava dando certo Então eu decidi Ficar mais a fundo no meu canal E em um mês eu consegui 300 inscritos Então eu fiquei muito feliz E cheguei na marca dos mil inscritos E também com uma notícia muito boa Eu não vou mudar de canal agora Vou continuar nesse E eu sou agora também parceiro da RPM Se vocês não conhecem a RPM É uma network mais conhecida lá pros Estados Unidos Mas também daqui logo logo No Brasil eles vão ficar bem conhecidos também E quem sabe aí mais pra frente Eu consigo uma China Mas quem sabe Mas então é isso aí Eu só queria agradecer a todos vocês Muito obrigado até muito pouco Por que vocês vêm fazendo por mim E tava querendo só mostrar eu Essa pessoa maravilhosa que eu sou Só que não E também E não mesmo E é isso então pessoal Só tenho mesmo que agradecer a todos vocês Esse vídeo foi muito curto Mas é muita alegria Que eu venho trazer isso aqui pra vocês Então muito obrigado mesmo Muito obrigado por estarem sempre acompanhando o meu trabalho Não precisa dar joinha também Só pra dar esses avisos pra vocês Porque se vocês quiserem Vocês dão joinha aí E é isso aí Muito obrigado por estarem sempre acompanhando o meu trabalho Um abraço Até mais Rumo aos dois mil inscritos Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí